Por meio de uma operação entre instituições, entre elas o Juizado da Infância e da Juventude e a Vigilância Sanitária, uma adolescente foi detida com documentação falsa e vários cigarros eletrônicos, conhecidos como Vapor. Eles foram apreendidos, né? A operação aconteceu em Governador Valadares. O Lucas Alves tem detalhes pra gente. É, Lucas, lamentável o fato de ser um adolescente, não me achar que estranhado aqui num prod. E não é, Lucas? Boa tarde pra você. É isso, Nico. Boa tarde pra você, pra quem está assistindo o Balanço Geral. Bom, essa adolescente estava dentro de um evento onde toda essa operação ocorreu, Nico. Lá era proibido a entrada de menores. Ela foi descoberta ali pela equipe do Juizado de Menor e apresentou um documento falsificado. Ela tem 16 anos e no documento constava que ela era maior de idade. Ela foi ali, a equipe de Juizado de Menor chamou, acionou a polícia, que conseguiu ali abordar também a adolescente. E ela foi apreendida em flagrante de um ato infracional análogo ao crime, de uso de documento falso. Foi conduzida até a delegacia pra mais esclarecimentos, é claro, né? Pra providências legais. Ela precisou, inclusive, de apoio do Conselho Tutelar, porque segundo o boletim de ocorrência, na cidade não havia nenhum representante legal dela. No evento também tinha a presença da Vigilância Sanitária. Eles receberam a informação de que uma pessoa estava comercializando os cigarros eletrônicos, que também é algo proibido no Brasil, tanto a fabricação como a comercialização do famoso Vapor, né? Diversos cigarros eletrônicos foram apreendidos também neste evento, Nico. É a encrenca tá armada, né, Lucas? Olha o trem do Vapor aí. É isso, bagunça o pulmão do sujeito, do mesmo jeito, né? É, do mesmo jeito. Misericórdia. Obrigado, viu, Lucas? Lucas Alves. Quem que tá com o Lucas lá? O Elton Cunha. O Elton Cunha. Daqui a pouquinho vocês são de volta aqui no BG.